Oi gente, quem aí acordou trianimado porque o dia tava lindo, o sol tava lindo, aquela energia boa lá fora e aí o dia começou a ficar cinza, começou a desanimar, começou a ficar com frio, querer colocar pantufa, então eu fiquei assim. E aí eu tava lembrando que hoje é dia de TBT e eu lembrei que há alguns anos atrás, não lembro se 13 ou 4 anos atrás, eu montei uma aula que chamava Chair Hits, que é uma aula de ritmos que a gente usa cadeira, por isso o chair, né, chair hits. E eu tava tentando lembrar umas coreografiazinhas, então pra animar o meu dia e animar o restinho de dia de vocês, eu vou fazer o videozinho aqui da coreografia Oi Sumido, mas assim, eu só vou fazer, eu não vou fazer tutorial dessa vez, tá, eu só vou dançar pra me aquecer que eu tô com frio dentro de casa e vou fazer de pantufa e aí vocês vão tentar fazer também e me mandar depois, tá bom? Beijo Beijo Ai que beijo que nada louca, eu vou pressionar aqui, a pessoa já dando tchau antes de começar, que louca, vou pegar minha cadeira, já tô pronta pro inverno, com a minha pantufa da era do gelo, que a pipoca quer comer, então bota minha cadeira aqui Aqui, aqui, tomara que eu lembre de toda coreografia, tá, se não lembrar, vamos improvisar, que é o que interessa Oi Sumido, deu vontade de encontrar você, deu saudade de ver meu amigo, nosso encaixe é seduzente, boa e caliente, perfeito, 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 perfeito. Tchau 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 E aí eu não tiro a música, olha só, descabelei, me aqueci, já me animei, errei a coreografia, mas lembrei e deu certo. E bora lá, espero que vocês façam também e gostem. Vamos lá, gente!